Alô, alô aí meu povo guerreiros, tá tudo bem aí? Espero que sim, aqui em Farocon para Mestre Flávio, Educador de Capilha das Fábricas de Cultura. Hoje eu vim aqui passar um pouquinho de sequência de movimento para você estar entrenando em casa, viu? Estende o corpo, ponta de pé para acordar o nosso corpo. Voltou, abre um pouquinho a perna, esteja aí, um lado, 5 segundos e para o outro, 5 segundos. Beleza? Fica na base de lateral, duas mãos no chão, 1, 2, 3, 4, 5. Mó lateral, 1, 2, 3, 4, 5. Negativa, vamos forçar, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Mó lateral, 1, 2, 3, 4, 5. Negativa, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Faz essa base, até 5 também, 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Em casa, vocês vão fazer um tempo mais determinado, tudo bem? A gente vai aquecer na ginga, vamos lá? Em casa, vocês fazem 3 minutos, 2, bastante mesmo, para suar. Aqui eu só vou demonstrar um pouco. Essa é a ginga, tudo bem? Ginga. Ok? Vamos lá então, fazer? Galera, a gente vai fazer a nossa sequência aí, beleza? Vou relembrar, é a armada, tudo bem? Meia lua solta, rabo de arraia e a U voltando, ok? Passo a passo, daqui a pouco vocês seguem aí o vídeo e aí eu solto aí, beleza? Armada, cai na lateral, para o outro lado. Armada, lateral. Mais uma vez. Armada. Armada. Vamos lá? Vamos fazer meia lua solta. Uma mão no chão. A mão de... A perna direita sobe e a mão esquerda vai ao chão. Vamos lá? Um lado. Um lado. Um lado. Meia lua solta. Um lado. E para o outro. Lembrando que a mão que fica ali, defeito o osso, tá? Rabo de arraia. Sem as mãos no chão. Rabo de arraia. Um lado. E para o outro. Mais uma vez. Um lado. E para o outro. Ela é a mesma base da meia lua solta, ok? É o rabo de arraia. Aú. 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 E para o outro. Pode fazer bem baixinho aí, tá? Aú. E aú. Vamos lá? Fazer encaminha lenta agora. Armada. Pega uma solta. Aú. De arraia. Bateu. Aú. Voltando. Aú. Outro lado. Armada. Inhala solta. Aú. Aú. Voltando. Beleza? Vamos fazer rápido agora, hein? Vim no balanço do mar de Angola Vim no balanço do mar da Guiné Vim no balanço do mar de Moçambique Vim no balanço do mar de Moçambique Vim no balanço do mar da Guiné Vim no balanço do mar de Moçambique Só quem veio sabe como é Vim no navio negreiro Bom, galera. Espero que vocês treinem em casa a nossa capoeira aí e treinem a nossa sequência aí, beleza? Vamos simbora treinar e praticar. Tamo junto aí. Axézão a todos aí. E simbora, papai! Xiii! 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 Obrigado.